Nosso colega pegou um Tiger ai também, meia meia Seu Tiger ta azul pô Não ta ultimo Tiger Não, essa ai é paga Ah Olha o nosso colega ai Tiger amarelo Não, não, amarelo não Ele ta atirando aonde? Cara deixa eu baixar o som no jogo que eu não to chocando nada Ta muito alto, caramba Eu já baixei, botei 30 Vou botar 10 agora Pior que é só dentro do Só na gunners de cima, na gunners de baixo Eu acho que é baixinho Pô tu viu essa munição cara, essa ultima da direita Ela não tem queda Não, não tem Não tem? Olha o Tiger amarelo no abertão Aceitei da 67 se não me engano Pegando na torre, melhor do que a um de lado 90 É 90 sim Chegou de lado, valeu Nossa massa Vou colocar uma mina aqui em baixo Acho que o tanque do inimigo ta em algum lugar muito longe Tá lá em bravo na base Caramba o tanque é gigante aqui cara Essa HS mano É muito grande Piquei enorme cara, é 3 revés no tamanho Mas eu acho que o tanque de 2 ele é mais comprido O Tiger é muito potente mano, que isso Olha isso Quanto de dome tu tomou? 5 5 de RPG 5 de RPG Mano ai chega com o tanque maior que esse Toma 40 Não Não, não Nada a ver O Tiger pegue sniper pra explotar Mas se bem que não vai ser legal Não, não, ta bom aí Tomamos o Objetivo Baker We are taking over at this door Taking the upper hand Pode atirar a vontade Toad Tiger Só vai ser GG quando desabilitarem a torre Ai fica chato mirar Que acontecer agorinha Nossa a vida nem desce pra mim cara Fala realmente Nem desce, nem desce Tô com 100 de vida Tô com 100 de vida Peraí, dá cara, não é? Ele é infinito cara Reparei pra ver que esse mato está aqui Com 12 de HP mano É que eu to jogando no Ultra Tá ligado? Tava fumaceiro do carai Nossa, pior que minha tela tá limpinha Olha o infante Ó, os caras pegaram o... Os caras pegaram o Xurcho Os caras pegaram o Xurcho Tá lá em base Tá morrendo de medo Deixa ele falar Será que se eu reparar a esteira Ele repara a esteira? Tem algumas vezes Opa peraí, cai Tem algumas vezes que Mesmo reparando assim Com o maçareiro que ele reparava As partes Mina, foi mina Atrás de mim, atrás de mim Morri Tô dando fora Nasci, nasci Esse cara tô nervoso Ah, relaxe, relaxe, relaxe Pô, mas como é que o cara veio em cima? Olha o mapa, não tem como? Ah, meu mini mapa tava muito aberto Vou levar pra avião Não, ele nem explotou Ele nem explotou Nem explotou nem nada Aqui é bem mais tranquilo Ah, eu tomei a HS Ficou com 16 vila Ah, hacker Ficou cheiro seco, velho Caraca Será que ele primeiro é cheater? Aquele... Ou casta No level 9 Óbvio Nossa, HS no cara, mano Eu adoro da HS Stiger É bom, né? O barulhinho da caveira Perdemos o Fox Mano, o Elman entrou, cara Caramba Cara, ele deve ter um alarme, velho Pra ver quando a gente entra pra... Quem entrou? Tem uma fundada aí com o Fox O Emu Ah, o Emu Ele veio, mano Caramba Infante louvou Garcia louvou Ele entra instantâneo Caralho O cara tem boas memórias Acabou a minha munição Abriu o caminho aqui Ah, nosso tag é até aqui na esquerda Se ele for morrer ele morre primeiro Nossa, sem as duas esteiras Tá todo quebrado, mano Tomei um milhão de projétil Né? Não dá pra reparar assim O Staggin tava de ladinho assim Caçando em cima da montanha Tomou noventa direto Sim, sim Eu sei que eu não pego a lateral Noventa e seis, né? Noventa e quatro, alguma coisa A gente é hit kill, sabia? A gente é hit kill Mas é mais difícil acertar É Mas não vale a pena Perde seis tiros do campo principal Pô, seis tiros, seis kills Não, doze kills Ah, o Emo pegou, reparo Ah, ali Emo Nice Emo Ah, mano, o cara é bom O cara é bom O cara é bom Tá borracho Borracho é maflet Maflet de borracho Ah, dois gordos Dois gordos Chegar na boquinha de Charlie Chegar na boquinha de Charlie O mais pior que o feeling desse jogo é tão bom Mas o BF1 ainda é melhor O que é? O feeling do meu Só por estar nele sem fazer nada É, a atmosfera do BF1 é melhor Mas os veículos daqui são muito mais daora Nossa, olha lá que tem lá em cima Mano, acho que é isso que eu caio de cheater, hein? O cara já tá doze zero ali, mano Ele tá indo no... Ele tá indo no caio de sete Ai, errei Valeu, infante Alamo caiu Vinte e quatro Tchau E a Seraphat Era o que? O Tio achou? Era Valeu, Tio achou Deixa eu ver se eu consigo consertar Olha lá, a Gaffer Não conserta Ah, mas construíram muito barricada Coisa boa, né? Tipo, um jogo ter um... Um skill ceiling alto, mano Eu matei o cara com três tiros Porque eu sabia onde eu ia tirar aquele galo Exato Monta-me, eu vou travar esse aqui, cara Doindeiro esse aqui Tem tank lá na chave, tá? Na tua trance Desculpe O cara não é direito Eu empante Tô com 10 Se eu tomar no tank eu morro Tank? Aonde? Na Charlie? Desculpe, desculpe, isso Peraí que ele não tá focado em mim Vai, quem é o macho vai dar a cara Bater no tank Ah, não é o caso não Não, não Tá pegando o kill aqui Nossa, a mina aqui vai me ralar Tá ali, cadê? Na frente Mina, mira Fumaceira Cara, inclusive pra mim tá limpo Aqui tá muita fumaça Se não era Vamos botar a C4 em mim, mano Mas se eu chegar ali Ah, mas a C4 tipo, nem mata, né? Dá 25 O próprio assalto, né? Consegue só dar 70 Aqui é o outro, tá ligado? Tá ligado O problema é... Nossa, eu take round aí na frente Não mata um tiro Tá de foguete, tá? Tá no final da garagem Ele vai entrar Entrou de frente Calma aí Não sei se não entrar na C Ah Ai eu vou no rejogo Caraca, é muito azar, velho Tá tudo aqui O jogo me spawnou na torreta de cima Eu tava muito tentando ele Me pegou no fundo Quantos de vida você tá? 45 Ah, tá só Eu tô aqui Ai Tem repara, não tem repara não Morreu, morreu Ai, não Eu, eu ia dar um tiro anti-tank nele E tava sem, mano Putz Não Pega um pegue pra tu, tá aí Pode ser, pode ser Foi azar Quando eu nasci contigo Tinha um gunner random Aí o jogo me nasceu na torreta de cima Também de tanque no momento que eu nasci O branco morreu antes de Nascer Ai, muito tiro de mim Muito tiro de mim Tô prendendo fogo, Garcia Valeu A gente vai morrer queimado aí Fico usando essas roupas aí cheias de tecido Sob medida Ajustada Oh Aí, ó Ah, não O cara vai roubar, pera Aperta, tio Ih, perdemos quase líder Ah Ah Ó, os cara delta Porrada aqui Nossa, gente, minha bomba não Não, 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 deixa não Nossa, quase escra roubou Tem que tentar pegar aqui Tem que tentar pegar o Tide Ai, caramba Roubei o Tiger aqui, punch De volta Só que talvez eu morra É É Realmente eu vou morrer Não, eu vou roubar então Não, entrega pro cara, pô Vamo lá Ah, tu faz Pô, sei lá Não, o cara, ele Eu não sei que esse Tiger é dele O seu Tiger tava vazio, pô Tava vazio Eu acho que não é dele não Puxa, parada Eu não sei que esse Tiger é dele Eu mandei pra bala Eu mandei pra bala Tipo, tava branco, cara O cara tinha inimigo e ia roubar Esse aí entrou depois Que tá aí no... É, mas esse... É, mas esse... É, não, tag nem é desse cara Os kills tão subindo O Valentani levou duas na... Na esteira e já explodiu Vai, dá a cara de novo, vai? Ha, vai subir na... Na escada assim Foguete, tá? Se ele passar por baixo Ele morre pra mim, né? Vou morrer pra ela Ah, é o Cheater O Cheater, o Cheater Onde? Foguete É, apoia, apoia Cuidado Ah, o foguete tá em Echo? Não, o foguete tá em Charlie Se ele passar por baixo Ele morre Eu morri pro Cheater na Echo Caramba Vai lá É um Mega... É um Mega Combo, Garcia Não vai fazer muito efeito, não Tem tudo na nossa direita Ó o cara colando aqui Nossa O Randon deixaram o cara dar o... Minha Torre tá lento, eu não consegui matar ele É, sim É Tem muito o que fazer Quando a Torre quebra é muito difícil Parmar Ai, tô aqui numa pedra Vou tentar reparar Ainda podemos ganhar, soldados Eu não sei se não te posso matar esse cara aqui direito Antes que ele ia dar problema Matei o... Ação Mais um Mata meu colega no... Matei o Okaista Boa, boa Vou pegar... Ó... Oh, oh o... Maninho que de um... Ah, é a minha... Minha torre não gira É... Tem que recuar pra base É, tem que recuar pra base Bom, se quiser resgatar, tem posse missão de coaxel aí. Tem 39. É, mas aí é por causa dos stag rounds, né? Que eu falo, stag rounds da bigu ainda. É, porra. Em geral, ele tava na entrada de char. Vai demorar muito, né? Pra reparar lá. Morreu pra torre... Nossa, insta-kill da artilharia. RNG. Caraca. Porra. Caramba, essa artilharia machuca, tá? Vou subir nessa não. Tá bom. Deixa eu até reparar esse colega aqui pra ele avançar. Caramba, o cara é bom, velho. Olha só. Caramba, o cara é bom. Nossa, 4 com tiro. Nice. Ó o stag rounds lá na frente. O cara tá bem de deal, né? Ó o colega aqui que tem só pra reparar, mano. J, JLK, JL2 e Persis. Qual é o Ikulu Dragon? Consegue.... Consegue pedir um stung thaig? Ele nem deve saber o que é, cara. Nem vamos desportar pra brincar. Deve ser grimo. Pode stung thaig handy em des... Cara, ele tem que pegar um bit, pegar um bit no desblocks. Matou. Acertou a roda dele? Acertei. É que o Fabio tá tão maravilhoso ali. Ah, não tem, então. Cadê ele? Morreu? Não, não. Ai, Sniper. Caramba, como é que ele tá me vendo aqui? Morreu. Nossa, eu tenho um tiro de... Caramba, muito tiro, tá? Que isso? Os tags? Ah, meu tiro não entra na janela. Nossa. Lembre-se, nunca jogar no Ultra. Ah, não dá. Nossa, morreu. Batou boa, gol. É, eu com dois. Mexeu de novo lá? A porta do... Não dá. Duas mágicas. Acho que vão morrer agora. Eu não tô esquerdo aqui. Você não continua. A face eu subi. Vai, dá cala. Mano, que é esse cara do Spud, velho? É... Cara, ele tá reparando. Cara, ele tá reparando. Ele tá reparando. Do nada, né? Cara, pra mim, tu tá com 40 de vida, tá certo isso? Não, eu tô com 100. Não, tu tá vindo do teu boneco. Ah, não é o personagem? Ah, tá. É, porque... Queimou ali, é verdade. Ah, não recupera, né? Tô todo tostadinho. É, eu tenho. Joga lá meus slides, não. Os caras vão voltar a roupa pra ele capturar a bandeira. Eu não vou conseguir... Eu queria pegar o resupply de Delta. Mas não vai dar certo, eu acho. Não vai dar certo, não vai dar certo. Vou fazer a contenção aqui. O problema é só esse que eu tomo mais fortes. Mas eu chego, porque... Tem fumaça? Consegue pegar o resupply na ciota ali. Só mais um tiro. E, ó. Perguntar o resupply aqui. Tem um cara estranho aqui, mas a gente não tá me vendo, não. Obrigado. Já repara aí, já repara aí. Pegando, pegando, pegando. Proximidade aqui. Nice, nice, nice. Acalmaram as coisas, mano. Eu fiquei, eu acho que uns 5 minutos levando pra azucada. É, eles voltaram pra capturar Alpha. Alpha, nosso time, pegou ali e voltaram. Tô voltando Delta aqui agora, aqui, azul. Bastante gente em Delta. Pode ir até pra seguir, se tu quiser. Dá pra entrar ali em cima? É, pelo meio de Delta. Isso, aí em cima também é bom. Esse morrendo da esquerda. Não, vou pegar o meia alta do mapa. Tem mina lá embaixo ainda. Se o cara via costa, ele morre. O cara pegou de 3 rounds de novo, tá? Não tem que procurar de novo. Ainda bem. Não é, cara? Uma foto dele é chato, hein? Nossa, eu matei o cara hacker. Em cima dessa torre, consegue matar? Acho que vai ser difícil. Consegui. Morreu. Ah, morreu antes. Menos um projecto de missão. A gente tem um tank na direita. Uma infanteria aqui na direita, tá? Cuidado. Assalte. Ah, tem tank que tá na minha. Eu achei a proposta de um sim, tá? É o Stagg, o Stagg, é o Stagg. Não vejo, deve estar lá em charme. Ah, tá aqui na nossa frente. Vai tentar entrar. Tá com muita cheia, relaxa. Cuidado com esse assalto à direita, tá? Eu tô meio do Stagg. Morreu, Stagg, morreu. Morreu. Não, 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 não. Ah, mano, esse tank aí é muito lento. Não consigo reagir. Quase 78. Ah, tá bom, pô. Esse Stagg horrível. Não, ele não é ruim. É que ele não tem mobilidade, tá ligado? É pra tu ficar camperando. Ele era bom ter ficado em cima mesmo, da Delta. Ele não tomaria de baixo. Paga depois. Ah, mas dá pra formar, cara. Se a gente tivesse morrido ali na Delta, eu ia fazer uns 80, um T5, um 86. É, não, não. Dá pra... Eu acho que se pegar... Dá pra matar até 100 se tu pegar o... Se tu... Se tu jogar melhor, tá ligado? Com o Tiger. É o ano que Прigida... No Meansu... Não dá pra perguntar. Obrigado.